E aí galerinha, aqui é o Cicizinho e essa aqui é a Júlia! O vídeo de hoje vai ser jogando Origins, Raymond Origins. Agora a gente vai começar a jogar, hein? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?